Inscreva-se no nosso canal! Ahhhh Eu vou te falar que nesse jogo pode de Victor nesse jogo Ai Vlad, Camille, nice Pode de Victor nesse jogo Peguei Victor, tá? Esse vídeo da pizza, é isso que eu não entendo Eu tô morrendo de fome também Aqui é uma pizza Penta de mano, vai se tacar mais rápido nesse Vou tentar, qual que é o nosso objetivo? Destruir a ponte, mas quando você tem uma ponte Nosso objetivo é comprar nosso primeiro item Então a gente precisa ficar aqui e tentar fazer a Orianna Ficar aqui também, até os nossos 1250 de gold Então por enquanto é só isso Eu gosto de ser bastante opressor de Victor No começo do jogo, o pessoal não Não dá crédito pra quão forte a lane phase do Victor É no early game, tem gente com a fadinha Ah, pelo amor de Deus, por isso que eu fico mirando nela E agora a gente tem outro minigame né, que é acertar 10 skills pra ficar com, pegar o buff de mana regen Essas são as dicas do Victor bicampeão brasileiro É da primeira vez que eu fui que o campeão não tinha Victor Ela tá, obviamente, como de praxe Ela tá com mil de gold já Tá sendo uma lane bem passiva por parte da Orianna Tô assistindo basicamente Nos permite ter tranquilidade Pra pegar o item Como ela tá sem posse de pouco HP A gente pode se dar o luxo de punir ela bastante O Kayn tá vindo por cima, então a gente jogando pra baixo Não vai tomar gank, pra tomar a gente só sai andando Vou acertar ela com mais duas skills Pra garantir né, vai que a gente perde aquilo ali e não consegue Se esse cara fosse tryhard Ele teria parado meu recall Ia acabar a minha early game Não ia conseguir voltar, não ia ter mana Não ia conseguir limpar wave, tá ferrado Mas ele teve piedade então Morreu Os skills pra gente ganhar nosso buff de mana Ela tem mais mana que eu Ah, fez gold A gente mira Como a gente não tem pressão de wave Tipo, não tem porque a gente ficar puxando, puxando, puxando A gente pode se dar o luxo de mirar todos os nossos lasers nela A gente tem nosso mana regen Passar essa wave e voltar na próxima Isso que a gente vai fazer agora Abre espaço pra Orianna dar um gank Se fosse Thalia, eu não poderia dar o back que eu vou dar agora Mas como é a Orianna e a gente tem visão dela Ela não tá muito forte, eu acho que ela não vai gankar Se ela gankar, a chance de ela matar não é das maiores Mas se fosse matar a Lia, seria bem preocupante Eu dar B aqui Porque ó, ela vai ter uma wave livre Ela podia gankar se ela fosse Thalia Então, pro Victor voltar a aparecer, não precisa de buff no cooldown da ult não O problema do Victor é justamente o early game dele Que é provavelmente um dos mais lerdos do jogo no mid E ele não consegue jogar solo as lanes Isso precisa de ajuda Alguns matchups ele joga solo Tipo, Orianna é um matchup que ele joga solo Eu gosto do Victor no sentido que ele é um monstro late game É um champion que escala muito bem As pessoas tão só caindo no meu time Que coisa aí caiu? Como que ligou uma assist? Ah, por causa do que ele tinha ganhado assist nessa play Triste, hein? Todo jogo é uma desgraça diferente Hoje a gente já tá com a maldição Pot lane, que é a pior lane pra cair cedo Isso, o cara foi lá da Ival, vale Uma atrapalhada no jogo, mas... Ah, eu quero ver se esse cara vai fazer o item dunk ou de dano Ou de... Te amate Vamos Dragãozinho de fogo Dragãozinho de fogo Pegar uns rins de fogo Eu não sei porque eu comprei isso, sabia? Faz nada que eu quero Deixar aqui Olha que maravilha, tudo dando certo Pelo menos eu peguei umas catapas Ah, eu acho que a minha ult não teve o cooldown reduzido Quando a... Oriana morreu Eu acho que não teve o cooldown reduzido quando a Oriana morreu Eu acho que não teve Eu acho que não reduziu Será que teve? Eu não sei que skin é essa A skin que o Kuro usava na RCK Que é o rei do Victor Eu tô adorando jogar de barreira, sabia? Eu acho que tá... Tô achando bem forte Especialmente porque Hill tá um lixo O skin de laser é muito gostoso Cara, que skin feia Essa skin é muito mais legal As outras As outras skins do Victor parecem um demônio Essa aqui é um robozinho simpático Não, não, não Crown É incrível, ele é muito bom Isso Nem vi esse boneco vindo Mas o Kuro foi o primeiro Victor Ele que popularizou o Victor No sentido de jogar muito bem com o Champion Vocês viram esse boneco vindo? Eu não vi Ah, não passa Vou bater de algo dele Vingança que ele matou É, pra onde o demônio foi? É, pra onde o demônio foi? Ah, mas tu não achou que eu ia deixar Tu não achastes, Camille Tu não achastes, Camille Eu não tenho interesse em jogar no circuito desafiante Eu vou voar Aliás, quando o Rylai era core Tá muito overlevel nesse jogo também Era gostoso quando você fazia Rylai de Victor Porque Rylai e... Uuuh A festa começou Ok Ah Credo Boa até que a gente levou a entregadora de pizza junto Era... Você dava muito dano com o Rylai Porque você ficava caetando infinito Era da hora Aqui ó, pronto Vamos fazer isso aqui Esse é o Victor bicampeão Que que é isso aqui, gente? Pelo menos eu vou ter move speed, né? 60 de AP? Pra base Terminou o recall Fantasminha bugou Pagou A pink no Baron tem que ser nossa A gente que tem o controle do jogo Ele conseguiu usar shield no cara O cara... Tava no ult do Bargo Aquilo ali foi o W dele A gente tomou um combo Tadinho ali Eu tô muito rápido Eu tô com muito move speed E mesmo assim a runa que dá AP Basada em move speed Tá me dando 11 de AP só Bem... Não morre, não? Cara, minha ult deu muito dano, Oriana É, nem tentei roubar na verdade Tava mirando no pessoal Eu acho que a gente vai precisar da ult do bardo defensivamente Nossa... Se eu tivesse prestado atenção eu podia ter dado penta, viu? Ah é, sem contar que você lutava e a ult dava... dava slow eterno, né? Porque era o... O dano da ult do Victor era o over timezinho Esquecido desse detalhe também O dano da ult do Victor era constante Tava dando dano toda hora Em vez de ser um dano a cada... sei lá... Um segundo e meio Só assim... Então o slow era tipo eterno Esquecido disso Música Tchau, tchau.